E acidente grave na BR-153. Duas carretas bateram de frente no quilômetro 105 entre Porangatu e Uruaçu neste domingo. Com impacto, os veículos pegaram fogo e os condutores infelizmente morreram no local. As imagens mostram que o fogo se espalhou rápido pela área ao redor do acidente. Um carro de passeio acabou batendo nessas carretas e também pegou fogo, mas felizmente sem vítimas. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a rodovia ficou totalmente interditada nesse trecho, sendo liberada no final da noite de ontem. Que triste, né?